Estamos hoje ao sexto fundamento, pastor de que fundamento você está falando ou de quais fundamentos você está falando? Ora, nós recebemos de Deus uma orientação, um encargo, o encargo estava muito forte quando ministramos uma ministração que falava acerca dos princípios de um cristão vencedor, falava dos fundamentos da vida de um cristão que por fim será aprovado diante de Deus. Ou resumindo, falamos nessa mensagem única de sete pontos fundamentais que não podem faltar no entendimento, no coração e na prática de um cristão que deseja vencer. Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás, vencer as lutas, as tribulações e manter-se positivamente firme na palavra, na graça, no nome de Jesus Cristo. E o encargo muito forte, muito grande, quando ministramos essa mensagem, o tempo não foi suficiente para tratar de cada um dos sete pontos que aqui nós apresentamos nessa mensagem primária, primeira, o que nos levou a criar, portanto, uma série de sete fundamentos. Pegar a mensagem única e ali dividi-la por tópicos. E desde então nós temos falado em cada domingo, de modo particular, de cada um desses fundamentos. Esses fundamentos não são tirados assim da cabeça ou do nada. Eu digo isso, não sei quantos pregadores nós temos aqui ou nos ouvem agora, mas assim, há muitas pregações que são boas e que, de certo modo, elas foram pensadas e articuladas para produzir um efeito. Isso não é negativo, isso é positivo. Ou seja, a partir de uma necessidade da igreja, o pregador, pelo seu conhecimento bíblico, pelo encargo que ele tem do Espírito Santo, ele então faz uma construção de algumas ideias, somam algumas ideias afins para, então, preparar e trazer à igreja. Essa série, de modo específico, nós simplesmente pegamos aquilo que é fundamental, que o próprio Jesus foi quem disse à sua igreja. Então, Apocalipse capítulos 2 e 3, nós encontramos sete cartas, escritas por João, porém, que foram ditadas pelo próprio Cristo, que apareceu em visão a João, quando ele estava na ilha de Pátimos. E Jesus, então, nessas cartas, ele apresenta aspectos positivos e aspectos negativos, que a sua igreja, ao longo da história, passaria. E, a despeito de qualquer discussão teológica acerca dos destinatários, ou do cumprimento profético dessas cartas, o fato é que, ao cabo de cada uma delas, o próprio Cristo diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, portanto, com essa expressão, quase que um mote que se repete em todas essas cartas, nós encontramos, portanto, a abrangência e a aplicação dessas cartas para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos onde elas se encontrem. Ou seja, nós que estamos em pleno século XXI, uma igreja distrital, aqui no DF, e em tantos outros irmãos, em outros estados, em outros lugares, nós somos alcançados por essas mensagens, porque é como se Cristo, preste atenção, nos orientando na nossa vida cristã, dissesse, olha, vocês precisam saber das coisas negativas que procurarão se infiltrar na igreja e tomar, roubar a centralidade de Cristo, a centralidade da verdade nas nossas vidas, e vocês precisam saber com exatidão e saber com clareza o que um cristão precisa ter de fundamental na sua experiência cristã. Porque a Bíblia é muito ampla, e ela tem muitos contextos, mas nessas sete cartas, em Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós encontramos o supra-sumo de uma vida cristã equilibrada, sadia, que está em conformidade com a vontade de Deus.